Não é de hoje que o consumidor se preocupa com o preço dos combustíveis nos postos de gasolina. Para aquelas pessoas que têm, obrigatoriamente, que utilizar todos os dias carros e motos na cidade, a pesquisa é e sempre foi fundamental para a economia no final do mês. Pensando nisso, foi que o PROCON de Paranavaí realizou recentemente mais uma pesquisa nos preços dos postos de combustíveis da cidade. Ao todo, foram consultados 26 estabelecimentos e o resultado? O litro de etanol apresentou a maior variação, cerca de 29,24%, com o menor preço encontrado a R$ 3,83 e o maior a R$ 4,95. A gasolina aditivada teve a segunda maior variação, 21,04%. O menor preço foi encontrado a R$ 5,18 e o maior preço por R$ 6,27. Em seguida, vem o diesel S10, que apresentou variação de 15,86%, com preços entre R$ 5,17 e R$ 5,99. O diesel comum apresentou variação de 15,34%, com preços entre R$ 5,15 e R$ 5,94. E a gasolina comum, mais utilizada entre os motoristas, teve variação de 15,22%, com preço entre R$ 5,19 e R$ 5,98. De acordo com o PROCON de Paranavaí, a pesquisa serve como um parâmetro para que os consumidores possam economizar. Em Paranavaí, elas são realizadas semanalmente pela entidade e, de acordo com o órgão, um outro objetivo dessa pesquisa também é para que o consumidor saiba exatamente o preço praticado em cada estabelecimento, já que há uma grande instabilidade existente no país e uma grande variação nos preços praticados. Essa pesquisa nós realizamos semanalmente, justamente para poder trazer a informação para o consumidor com relação às variações dos combustíveis na cidade de Paranavaí. Nós tivemos aí, pelo que constou nas pesquisas, uma alta no etanol. A variação foi bastante considerável, por isso ressaltamos a importância da pesquisa do consumidor para poder ter uma possível economia no bolso no final do mês. Para aquelas pessoas que, de repente, não tenham tempo para pesquisar, é importante que se atentem a essa pesquisa em especial que o PROCON está fazendo, né? Sim, nós fazemos a pesquisa justamente para a informação do consumidor. Aí lançamos ela na página do Facebook do PROCON, né? Para que tenha um alcance um pouco maior e o consumidor possa ter o conhecimento, né? Principalmente aqueles que não têm tempo para poder pesquisar no estabelecimento da cidade, poder ter acesso à nossa pesquisa e saber onde está praticando o menor preço e ver se realmente lhe interessa. Por isso que a gente realiza essa pesquisa semanalmente, né? Justamente porque é um item essencial no dia a dia do trabalhador, do consumidor. Então, a pesquisa é de suma importância.